Fala aí rapaziada, como que cês tão? Cês tão bãozé? Hoje vamos pegar todos os poderes do Indra, né? Até das reencarnações de Indra E vamos colocar aqui no Shindo, né mano? E bora fazer tipo um personagem Indra Mas só que também baseado nas reencarnações dele Eu equipei aqui a própria Genkai do Indra, né? Indra Akuma Equipei a do Madara E equipei o Mangikyo do Sasuke Eu não peguei o Hinega do Madara e nem do Sasuke Porque não faz sentido, né mano? Lógico que o Indra pode desenvolver esse Jutsu Mas não venha o caso Eu peguei só o Mangikyo das três reencarnações dele, né mano? Então basicamente estamos com o nosso combo de Indra aqui feito, né rapaziada? Eu vou utilizar bastante Jutsus do elemento Raio O do Raio Normal Elemento Raio Roxo E um Jutsu de Sub-Jutsus do Raio, né mano? Coloquei o Counter do Shindai A última skill do Akuma Do Rayo Akuma E da própria Genkai Indra Akuma, né mano? Qual que são as chances disso dar bom, né mano? Se vai dar bom eu não sei Lembrando que a gente tá um pouquinho nerfado aí pela troca de mentor Eu não consegui fazer o olho do Indra realmente ser o do Indra Mas eu peguei o do Sasuke aí Porque eu não achei, cara Eu não achei a face do Indra, tá ligado? Só achei a do Sasuke Mas é isso, mano Tamo junto É nóis Só bora Simbora para o PVP, mano Cara, eu tô com esse combinho aí Como vocês podem ver Eu coloquei bastante skills do estilo Raio aí E as Genkais As skills das Genkais é as mesmas como que vocês viram antes, né mano? Eu não tô utilizando o Taijutsu Porque a gente tá bem nerfado em questão de Taijutsu, mano Então, se a gente utilizar o Taijutsu A gente vai acabar se dando um pouco mal aí Então, não sei Espera ele atacar nós Será que ele não vai atacar nós, não? Oxi Não entendi esse cara Será que ele tá lagado? Não sei o que tá acontecendo Que ele não quer atacar nós Não entendi Ikan Dossou Ming Eu não sei É o Do Deu sono? Eu não entendo, mano Eu acho que a única coisa que eu sei escrever I am Brasil I am Brasil I am Brasil Não é que tendo nada Legal Bora, bora PVP, bora Bora, meu filho PVP PVP Quero tirar um PVP Não é que tendo nada Mano, certeza que esse cara foi no Google Tradutor, mano Certeza absoluta que ele deve estar no Google Tradutor agora Que c***o fight Ah, bora, 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 bora 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 Bora, 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 bora É isso E levamos Eu não entendi Foi nada, cara Chegou a skill Mas não chegou, tá ligado Mó bugado Por enquanto o Indra tá só no básico, né Bora ativar a forma 4 do Mangekyou Sharingan do Indra, rapaziada Editor coloca aquela musiquinha do Madara, né Que no caso o editor sou eu Toma Pou, pou, pou O cara não ataca, mano Por que o cara não ataca nós, mano O cara não tá Ele tá só fugindo, mano Será que ele tá retraído Não sei o que tá acontecendo Ele tá com Ó lá, mano Ele não ataca, cara Vamos esperar ele atacar nós Ele tá só esperando o meu MD acabar mesmo Finalmente Aê, meu parceirinho É assim que joga Você tem que atacar pra tirar dano, tá bom Aê Toma Toma E levamos Então só se embora aqui de novo Para mais um PVP, né, meus amigos Um salve aí para o NU Um salve Começou Toma O counter do Shindai Acaba cancelando nós, mano Oxi Aí, puxamos Oxi Ah, levamos Por isso que eu troquei de mentor Eu tive que me adaptar a um novo estilo Como assim? Eu vou pra cima do adversário Tiro o dano Mas depois eu tenho que fugir, entendeu, mano? Porque senão eu acabo em desvantagem Tirou Será que chegou a atirar? O dano Ai Ainda bem que eu tô de counter, tio Ele já gastou o counter dele Então eu posso ir pra cima Ai Vamos lá Ativar a quarta forma do Susanoo, mano Queria entender essa parada Me levamos Ele tá enchendo o chakra Ô, louco Como assim, cara? Não pude chegar É onde eu queria chegar Ativou o Mangekyou do Obito, rapaziada Que da hora, mano Vai ser basicamente um Obito versus Sasuke Vai ser um Sasuke versus Obito, mano Vamos lá Toma Ativou o Mangekyou do Obito Ai Ô, louco Acabei enchendo o chakra Que eu não consegui Aí levamos É, não deu pro Obito, mano Não deu É, meus amigos Então esse é o poder da Do Indra E de suas reencarnações Né, mano? Cara Curti, mano Tirar um PVPzinho Com os poderes só do Indra, né, mano? Mentores que enchem chakra automático, mano É muito roubado pra PVP, mano É muito roubado pra PVP Agora que eu fui perceber a diferença, tá ligado, mano? Eu vou Acho que eu vou fazer uma tier list, mano Vou trazer uma tier list de mentores aqui pra vocês, cara Então é isso, mano Se gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal, mano Meu Discord e Grupo do Roblox Tá aí na descrição E na compra de Robux ou Premium, meu parceiro Não se esquece Utilize o Star Code Madara TR Muito obrigado Isso ajuda demais Tamo junto É nóis Falou Fui